A gente faz a diferença. O Dr. Rodrigo Lopes está na programação da TVC com o Viver Melhor. Um bate-papo leve e descontraído com entrevistas, dicas e toques pra você viver melhor. Apoio. Hospital de Olhos. Ajudando você a ver a vida com outros olhos. Cassemes. Sempre à frente, cuidando de você. Legenda Adriana Zanotto Saúde. Polícia. Economia. Política. Educação. Prestação de serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quinta-feira, dia 3 de novembro. O RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Em vídeo, o presidente Jair Bolsonaro pede desobstrução de rodovias. Em Mato Grosso do Sul, segundo a PRF, rodovias estão desobstruídas. Movimentação foi intensa no cemitério municipal durante todo o dia de ontem, dia de finados. O cemitério do soldado é venerado e recebe muitas visitas. A Prefeitura de Três Lagoas prepara a programação especial para dezembro. Moradora compartilha a fruta que tem no quintal e as deixam disponíveis em sacolas na frente de casa. A conta de luz permanece sem cobrança extra em novembro. O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul realiza a sexta edição do concurso da beleza negra. E hoje nós vamos conversar ao vivo com o comandante da Polícia Militar de Três Lagoas. Vamos falar sobre um trabalho de prevenção aos crimes contra o patrimônio. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos que acompanham o RC Notícias desta quinta-feira. Alerta para frio intenso em todo o Mato Grosso do Sul até o final de semana. Então, daqui a pouco, a previsão completa do tempo. Obrigada, Israel. Vamos agora com o destaque da Tati Simon. Bom dia, Tati. Atenção, pais que vão fazer a rematrícula dos seus filhos de 0 a 5 anos de idade. Em 2023 tem novidade e envolve saúde. A informação completa sobre este assunto é daqui a pouco. Combinado, Tati. Agora são 6h33min e agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quinta-feira em Três Lagoas e em toda a região. A previsão é de tempo nublado pela manhã, com possibilidade de garoa. Tarde de sol com diminuição de nuvens e noite com muita nebulosidade. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 15 graus e a máxima de 21 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 19 graus e a máxima de 25 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 18 graus e a máxima de 24 graus. Em Inocência, a mínima é de 14 graus e a máxima de 19 graus. Em Água Clara, a mínima é de 12 graus e a máxima de 20 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quinta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também a você que está acompanhando aqui o RCN Notícias. 17 graus e a temperatura neste momento aqui em Três Lagoas já teve mais frio, viu? Já. Foi mínima de 14 graus hoje. Levantei hoje e falei, poxa, o que está acontecendo com Três Lagoas? 73% a umidade relativa do ar e isso inclusive aumenta a sensação térmica, né? A gente sente um pouquinho mais de frio por causa dessa umidade que está no ar. Vamos abrir a janela agora para o céu de Três Lagoas. A gente vê poucas nuvens, Ana. Será que vai ter chuva? Não, não tem previsão de chuva para hoje, não, viu? O tempo está assim nublado, mas não tem previsão de chuva, não, viu? A mínima hoje foi de 14 graus, a máxima não vai passar dos 25 graus, né? Para a gente 25 graus é uma temperatura agradável, né? Porque geralmente aqui registra acima de 30, 32, 33, 34, até mais. Aí passou dos 30 é calor, mas 25 graus é aquela temperatura agradável. Mas nós vamos ao vivo agora com o Israel Espíndola, que tem mais informações para a gente do tempo. Aí fora eu sei que está frio o Israel Espíndola antes de eu chegar aqui no estúdio. Que ventinho gelado que está aí nas ruas de Três Lagoas. Aqui nos estúdios está gostoso, quentinho. O grande problema é esse vento, né, meu amigo? Bom dia! Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Pois é, Ana. 17 graus, como o Totó falou aí, né? Os termômetros estão registrando nesta manhã de quinta-feira. O problema, Ana, é o vento que está gelado e isso dá aquela sensação de mais frio, viu, Ana? E olha só, a Defesa Civil de Mato Grosso do Sul emitiu um alerta para os próximos dias aí de frio aí acentuado para todo o Mato Grosso do Sul. Inclusive, Ana, com quedas bruscas aí de 5 graus, viu? Para alguns municípios aqui de Mato Grosso do Sul, esse inverno fora de época, né? Esse frio em plena primavera devido aí a uma onda de massa polar que se desloca, né, por toda a região sul do Brasil e também acaba atingindo aqui Mato Grosso do Sul. A mínima hoje foi de 14 graus, como você mesmo disse. A máxima não passa dos 25 graus. E atenção, hein, Ana? Para amanhã, a mínima para Três Lagoas é de 13 graus. Então, vem mais frio por aí. E na outra semana, quando a gente pensa, agora vai acabar, né? Que o final de semana também será gelado aqui em Três Lagoas. Mas na próxima semana já está prevista aí também uma nova massa de ar fria que deve atingir Mato Grosso do Sul. E aí sim, trazendo mais chuvas para a nossa cidade, viu, Ana? Então, aí, se você já tinha guardado aí o casaco, a jaqueta e o cobertor pode tirar o guarda-roupa que ele vai ser útil sim, viu, para os próximos dias frio aqui em nossa cidade. E isso vale lembrar, né, Ana, que na semana passada nós encaramos aí uma temperatura de 36 graus com a sensação térmica de 39 graus e agora esse frio aí rigoroso em nossa cidade. Haja saúde, viu? Então, um complexo de vitamina C também vai bem para ajudar na saúde porque essa sensação de calor extremo, de repente, despenca para 17 graus e aqui fora, com esse vento aí, diminui ainda mais a sensação aí para 14. Amanhã a mínima prevista é de 13 graus. Haja saúde, minha amiga. Volto com você. Exatamente, Isael Espíndola. Haja saúde, viu? Isso aí deixa a gente bem assim, é complicada a situação. Está frio, daqui a pouco está calor, está calor, está frio. Mas é isso, né, gente? Desde 1999 não fazia esse frio em novembro porque não é comum esse frio no mês de novembro. Novembro é o mês de calor. Então, em 1999 foi a última vez que novembro registrou aí frio assim e agora registrando novamente temperaturas bem baixas aqui em Mato Grosso do Sul e em todo o país. Seis horas e trinta e oito minutos, seis e trinta e oito. Ontem foi dia de finados, né, gente? A movimentação de pessoas no cemitério municipal de Santo Antônio, em Três Lagoas, foi intensa durante todo o dia. O cemitério abriu às seis horas da manhã e logo cedinho a movimentação já era grande de pessoas visitando os túmulos de parentes e amigos falecidos, prestando as homenagens, levando flores e estabelecendo algum tipo de conexão espiritual com os que já se foram. A movimentação foi intensa durante todo o dia e a temperatura contribuiu também, já que estava fresquinho e sem sol, sem o tradicional calorão de novembro. O professor aposentado, Hidroaldo Mariano de Paula, foi na parte da manhã no cemitério e conta que sempre que pode, comparece ao local. É, na medida do possível, né? Assim que tem uma oportunidade, a gente procura aparecer. Sempre finados ou não? É, finados, até independente de serem finados ou não, a gente procura estar sempre visitando os entes queridos. Tem muitos familiares aqui? Tem, tem bastante familiares aqui, sim. Saudade? Ah, não resta dúvida, né? Traz, sim, recordações boas, até recordações que não agradam, né? Mas faz parte da vida, né? Faz parte da vida, não resta dúvida, né? A aposentada Victoria Pereira também fez questão de ir cedinho ao cemitério. Eu sempre venho de 10 horas para 9 horas. Tem no período da manhã? Tem no período da manhã. Tem muitas pessoas enterradas aqui? Tem a minha mãe e o sobrinho e um filho. É todo finado, a senhora vem? Vem. Traga oração? Faço oração, cedo vela, trago flor, pôr lá. Aí vai embora. Você se sente melhor? Melhor. Graças a Deus eu me sinto livre que vim visitar a minha mãe, né? Então só vem finados ou sempre? Não, quando tem sempre vem velor, tudo eu vou lá na cova dela. Três missas foram realizadas neste dia de finados. Uma às 6 horas da manhã, outra às 9 horas e a terceira às 15 horas. O padre Edi Pereira falou dessa tradição. Hoje então é uma ocasião que nós cristãos, independente, se reúne, né? Para fazer esse momento de prece, trazer essa certeza, né? Pela fé naqueles entes queridos que já partiram. E oferecemos as missas, as visitas ao cemitério esse dia, como intuito do que o amor, né? Que é essa palavra-chave, mestre, traz em nós a certeza de que não separa, não desaparece. E esse amor e essa alegria trazem em nós essa esperança. Então esse é um dia para nós, uma ocasião oportuna e providencial para a gente vir, visitar e lembrar dos entes queridos que partiram, como um dia de saudade, não tristeza. Tradição na porta do cemitério, no dia de finados, os vicentinos também estavam lá, fazendo arrecadação de dinheiro para reverter as pessoas mais necessitadas, como explica a Vincentina Margarete Lopes. É, a gente tem essa privilégia de estar aqui, né? Para arrecadar os pobres, né? Pobres hoje é difícil falar essa palavra, né? Pobre. Mas a gente tenta suprir a necessidade daqueles que realmente precisa, né? E graças a Deus nós temos esse espaço no finados, a gente todo ano está aqui presente, as conferências, nós temos cinco conferências, cada duas horas é uma conferência que vai estar presente aqui. E pedimos a colaboração daqueles que puderem nos ajudar, para assim a gente ajudar o próximo, que está próximo da gente, aquele que não tem um alimento, não tem um remédio. E a gente faz essa caridade, esse trabalho vicentino. E neste dia de finados, quem aproveitou para faturar a grana extra foram os ambulantes. A Luciana Rufino há anos trabalha vendendo flores, velas, entre outros produtos na frente do cemitério e estava feliz com as vendas deste ano. Eu já tenho 18 anos que trabalho aqui na porta do cemitério. Se eu reclamar da venda, eu sou muito mentirosa. Eu, toda a vida que eu venho, sempre Deus me abençoe, eu só tenho que agradecer. Cheguei com 300 vasos, com dois dias só resta isso aqui. No cemitério municipal de Santo Antônio, em Três Lagoas, alguns túmulos se tornaram bastante visitados, como é o caso do túmulo da Tia Nega, do Zé Camisola, do Camisa de Couro e do Músico Brancão. Na entrada do cemitério foi disponibilizada uma placa com a indicação de onde estão esses túmulos. Mais de 39 mil pessoas foram sepultadas no cemitério municipal de Santo Antônio, em Três Lagoas. O local passou por reforma e está bem cuidado e organizado. A prefeitura disponibilizou também cadeiras de rodas na entrada do cemitério para as pessoas que têm dificuldade de locomoção, já que veículos não são permitidos entrarem no local. Agora são 6 horas e 43 minutos e além do cemitério de Santo Antônio, Três Lagoas ainda tem outros cemitérios no distrito de Garcias, no distrito de Arapuá e tem também, gente, aqui em Três Lagoas, o cemitério do soldado que é venerado e recebe muitas visitas. O cemitério do soldado está localizado no bairro Parque São Carlos. Sobre o túmulo do soldado encontra-se vários objetos depositados em agradecimento ou em pagamento a promessas. No local está enterrado José Carvalho de Lima, supostamente soldado das forças de resistência do governo federal contra a rebelião dos tenentes paulistas de 1924. A José Carlos Carvalho de Lima é atribuído muitos milagres. De acordo com relatos históricos, José Carvalho de Lima foi um soldado brasileiro que hoje é objeto de devoção religiosa na cidade. Muito embora haja poucas informações sobre a biografia de José Carvalho, sabe-se que se sucumbiu durante as lutas da revolta paulista na cidade de Três Lagoas. Nesse confronto, as tropas federais legalistas estacionadas na cidade foram atacadas pelas forças revoltosas lideradas por Juarez Tavora e Isidoro Dias Lopes, vindas do Estado de São Paulo. O local onde encontra-se enterrado José Carvalho de Lima seria o mesmo onde ele faleceu devido aos seus ferimentos e a falta de cuidados. Ao redor do seu túmulo criou-se um pequeno cemitério onde há uma grande concentração de outras covas, principalmente de crianças. O local chamado Cemitério é venerado e recebe muitas visitas. Neste dia de finados teve missa no Cemitério do Soldado também. A aposentada Maria Aparecida Nogueira Soares disse que tem devoção e por isso foi ao Cemitério do Soldado. Mesmo sem conhecer direito a história do soldado, a aposentada tem devoção por ele. É milagroso, ali tem um altar lá dentro, tudo acontecendo, ele era meio religioso, né? Mas foi muito antes de eu nascer, que ele foi morto. E a senhora veio aqui? Olha a placa lá, está escrito lá, minha filha. A senhora acredita aí? Minha filha veio, eu venho da minha filha, já moro ali para baixo. Seis horas e quarenta e seis minutos, seis e quarenta e seis. Olha gente, falando agora sobre esses protestos nas rodovias federais de todo o país, ontem o presidente Jair Bolsonaro do PL publicou um vídeo pedindo o fim dos bloqueios realizados em rodovias e ruas pelo Brasil. Na publicação, Bolsonaro afirma que a atitude prejudica o direito de ir e vir das pessoas. Os protestos, abre aspas, disse ele, os protestos são muito bem-vindos, fazem parte do jogo democrático. Ao longo dos anos, muito disso foi feito pelo Brasil. Agora tem algo que não é legal. O fechamento de rodovias pelo Brasil prejudica o direito de ir e vir das pessoas, disse o presidente. Bolsonaro também afirmou que os bloqueios prejudicam a economia do Brasil. Abre aspas. Temos que respeitar o direito de outras pessoas que estão se movimentando, além de prejudicar a nossa economia. Fecha aspas. Além disso, Bolsonaro fez um apelo para que as pessoas desobstruam as rodovias. Abre aspas. Isso não faz parte do meu entender dessas manifestações legítimas. Não vamos perder nossa legitimidade. Fecha aspas. Disse aí o presidente Bolsonaro. E aqui em Mato Grosso do Sul, a Polícia Rodoviária Federal divulgou ontem à noite um balanço sobre a situação das rodovias no Estado. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro desobstruíram, então, todas as rodovias bloqueadas em Mato Grosso do Sul. Os manifestantes liberaram as rodovias estaduais na parte da manhã e as últimas, as rodovias federais, foram desbloqueadas no período da noite. Segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, foram registrados apenas concentração de pessoas às margens das vias estaduais na manhã de ontem. O trânsito de veículos fluiu normalmente, entretanto, manifestações seguiram ocorrendo nas margens das vias. A Secretaria ainda divulgou que 13 pontos tinham apoiadores aí do presidente. Ainda assim, três pontos seguiam interditados em rodovias federais. manifestantes realizavam os bloqueios na BR, inclusive, 158. Mas, ontem à noite, logo depois, inclusive, do pronunciamento do presidente, segundo a Polícia Rodoviária Federal, as vias foram desobstruídas e não tem mais, então, obstrução nas rodovias aqui em Mato Grosso do Sul. E o trânsito segue fluindo normalmente, como a gente tem visto também em outras rodovias federais do país. São poucos os locais que ainda se encontram, né, obstruídos. Alguns estão obstruídos parcialmente. 6 horas e 49 minutos, 6 e 49. E novembro, gente, começa com uma notícia boa, viu, para os consumidores. É que a bandeira tarifária, neste mês, ela segue na taxa verde, viu? Vamos entender o que significa isso na reportagem da Tati Simon. A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou que a conta de luz do brasileiro não vai ficar mais cara em novembro. Será mantida a chamada bandeira verde, que não tem taxa extra. A conta aumenta de valor quando os reservatórios ficam baixos por causa da falta de chuva, o que não é o caso, por enquanto. A bandeira tarifária passou a ser verde para todos os consumidores em 16 de abril deste ano, quando terminou a vigência da bandeira de escassez hídrica, instituída de forma emergencial por conta do baixo nível dos reservatórios das usinas hidrelétricas e da necessidade de acionamento de termoelétricas. Apesar disso, a aposentada Maria Aparecida diz que não nota tanta diferença assim na conta de energia elétrica na casa dela. A conta de luz é uma vilã no seu orçamento? Como é. E como é. Sempre foi. Muito caro. E aí tem alguma estratégia ali em casa para economizar? Ah, não tem, assim, não tem. Outra, assim, na minha casa é coisa assim, super, geladeira, chuveiro. É o básico? É o básico. Chuveiro, é um banho mais rapidinho? É rápido também, rápido. Geladeira que a senhora citou, não pode ficar de porta aberta por muito tempo? Não pode, porque senão vem um arrombo, né? Tá vendo como a senhora tem estratégia? Para os beneficiários de baixa renda que usufruem da tarifa social de energia elétrica e ficaram de fora da cobrança adicional decorrente da escassez hídrica, a bandeira é verde desde o dezembro do ano passado. A bandeira verde é mantida há sete meses, mas ainda assim, na casa da outra dona Maria, a dona Maria Soledad, nenhuma economia é notada. Por isso, ela tem os hábitos de bom consumo. Sim, quando eu entro no quarto, no banheiro, acendo a luz, já apago, já deixo apagado, não deixo tudo aceso. De dia as luzes ficam tudo apagadas, né? Só acendo só a noite, aquele lugar onde vou frequentar, depois eu desligo. Se tá na sala, a cozinha tá apagada? Sim. Vai ficar acesa pras paredes? Então, tem que economizar, né? Coisa tá feia. E o banho quente, porque chuveiro é um vilão. Ah, na época do frio, sim, mas na época do calor é frio. Banho ligeiro. Opa! As bandeiras tarifárias possuem valores diferentes conforme a cor de cada uma delas. A bandeira verde é a única em que não há cobrança adicional na conta de energia elétrica. Na bandeira amarela, a cobrança é de R$ 1,87 para cada 100 kWh consumidos. A faixa vermelha é dividida em dois patamares. Um de R$ 3,97 e outro de R$ 9,49. A bandeira preta, de escassez hídrica, é a mais cara. E cobra R$ 14,20 para cada 100 kWh consumidos. A expectativa da ANEL é que a bandeira verde continue vigente até o próximo mês, já que houve uma expressiva recuperação dos reservatórios das hidrelétricas. Seis e cinquenta e dois agora, seis horas e cinquenta e dois minutos. Vamos ao vivo com Israel Espíndola. O Israel agora tem informações do setor policial. Israel Espíndola, mesmo com esse friozinho, tem ocorrências policiais registradas em Três Lagoas. Os ladrões, os bandidos continuam aprontando, mesmo com esse frio. Bom dia! Bom dia, Ana. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias dessa quinta-feira novamente. Pois é, Ana, nem o feriado que é para a pessoa descansar ou aproveitar para ir ao cemitério, como você mesmo mostrou na reportagem, fazer as suas homenagens aos seus entes queridos, não. Aproveitam o feriado para brigar, causar discussão. E, Ana, dois casos de violência doméstica foram registrados nesta última quarta-feira, viu, Ana? Só uma prévia. Filho batendo em mãe e marido batendo na esposa com mangueira. É, foi bastante tumultuado aí essa quarta-feira. E os homens aqui não tomam vergonha e acabam cometendo crime de violência doméstica. Vamos, então, usar os detalhes desses dois casos que foram registrados aqui em Três Lagoas. Na noite de ontem, por volta das 16 horas, 18 horas, perdão, e 42 minutos, um homem de 32 anos foi preso em flagrante após ter agredido aí a sua companheira, né? O caso aconteceu lá no Jardim Alvorada, na rua Márcia Mendes. A mulher de 42 anos acionou a polícia aí após ser tido, sido agredida, né? E, de acordo aí com as informações, uma equipe do 2º Batalhão da Polícia Militar foi acionada aí após atender o pedido de socorro desta mulher. A vítima relatou para os policiais que esse cidadão é violento. Além de agredir aí, ela ainda agrediu o próprio irmão. E contra este autor, né? Contra este agressor, já existia um boletim de ocorrência, né? Pelo mesmo crime, pelo crime de violência doméstica, que foi registrado no dia 22 de abril deste ano. Bom, quando os policiais militares chegaram até o local, é claro, né? Como todo machão, né? Faz agride a mulher, bate, espanca e depois acaba fugindo. Acontece que os policiais militares fizeram rondas ali na região do Jardim Alvorada e acabaram encontrando este cidadão que foi preso em flagrante e foi encaminhado aqui para a DEPAC, onde o caso foi registrado. E na tarde de ontem, Ana, veja só. Uma mulher lá na Vila Piloto, na rua Dom Bosco, né? Acabou sendo agredida por mangueira de uma máquina de lavar. De acordo com o registro policial, o marido teria pego a motocicleta sem a permissão da esposa, né? E teria saído e foi até a casa de um aparente, no caso, uma prima. Ela foi atrás deste homem e pediu para ele que devolvesse a motocicleta e as chaves deste veículo. Ele negou, se recusou a entregar este veículo e acabaram discutindo na frente de todo mundo, aquela patifaria, aquela baixaria na frente dos familiares. Determinado muito, no calor da discussão, ele partiu para cima desta mulher, saindo em vias de fato, trocando socos com ela. Ele acertou um soco no olho direito desta mulher. Em determinado momento da agressão, ele ainda achou uma mangueira de máquina de lavar e começou a desferir vários golpes com esta mangueira nesta mulher. A mulher apresentava várias escoriações, lesões no pescoço e também na mão esquerda. Ainda de acordo com o registro policial, o autor só parou de agredir esta mulher porque a prima dele entrou no meio da discussão, no meio da briga, impedindo que ele desferisse mais golpes contra esta mulher. Assim que ele acabou com a sessão de agressão, é claro, fugiu do local. A mulher acionou a equipe da polícia militar e ela foi encaminhada também aqui para a DEPAC. Veja só, né, Ana? Sem fim essa agressão contra a mulher e sempre por motivos banais, sempre por motivos banais que esses homens, esses calhordas, acabam cometendo esta violência desnecessária contra a mulher por conta de uma motocicleta. Esse homem agrediu essa mulher aí por uma mangueira de lavar, uma mangueira de máquina de lavar na frente de todo mundo. E esse caso aconteceu na Vila Piloto por volta das 15 horas e 30 minutos. É um absurdo o que vem acontecendo, esses registros de violência doméstica aqui em nossa cidade. Ana, foram essas ocorrências policiais. Daqui a pouco eu volto direto da casa do trabalhador com as ofertas e oportunidades. Afinal de contas, é quinta-feira, então se você, meu amigo, minha amiga, está desempregado, ainda dá tempo, sim, de concorrer a uma vaga de trabalho. Volto com você, Ana. Tá certo. Obrigada, Israel, pela tua participação. 6h58 agora, 6h58. Muito obrigada a todos que estão na audiência, na sintonia, interagindo com a gente, mandando o seu bom dia. Eu quero agradecer a audiência da Márcia Santos. Obrigada, viu, Márcia? Da Noemi Medeiros, também sempre na audiência. Obrigada, minha querida. A Thelma Brum, também na sintonia. A Márcia Santos também. A Rosana Batista. O Domingos Andrade, a Érica Moreira Monteiro, a Rosana Magalhães, a Lúcia Castro Cunha. Obrigada, viu, Lúcia, pela audiência. A professora Gedalva Tenório, também na sintonia. O Marcos Uchoa, a Su Souza, a Lourdes Moreira. A professora Gedalva, inclusive, está parabenizando Palmeiras, né? Que foi campeão aí, em Deca campeão. É isso, professora? Obrigada, viu, pela audiência. Um abraço para todos os palmeirenses. Palmeiras foi campeão antecipadamente, né? A Lourdes Moreira, também na audiência. Obrigada, lindona. A Maria Regina dos Santos. O Roberto Oliveira Nascimento. A Su Souza, está frio, né, Su? A Margarete Lopes, também na sintonia. A Lúcia Rosa. O José Andréia da Silva. O Rodrigo Ferreira, também, acompanhando. Obrigada, viu, Rodrigo? O Vanderlei Duarte, também na sintonia. Ah, Vanderlei, daqui a pouquinho eu vou mostrar as imagens que você mandou para a gente. De uma calçada, gente, que está tomada por mato. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, tá bom? Quero agradecer aqui também a audiência do Luiz Benítez Alcântara. Obrigada pelo carinho, pela sintonia. A Maria Zélia, também, na audiência. Também quem está aqui comigo. A Juliana, obrigada. A Lúcia Rodrigues, o Maurício Soares. Ele diz, olha, bom dia. Que Deus abençoe nosso dia. Amém. Obrigada, viu, querido? Antônio Ezequiel, Marcos Franchini. A Selma Carneiro, né, Selma? Aqui no bairro Vila Nova. Ela diz, bom dia. Que clima estranho nessa época do ano. É verdade, viu, Selma? Não é comum. É frio em novembro. Desde 1999, não registrava frio no mês de novembro. A Renata Almeida, também, na audiência. A Márcia Oliveira. A Dina Souza. A Rosália Maria, também, na audiência. E a Thelma Brun diz, olha, a minha mãe Célia e a minha sogra Severa estão na audiência. Um abraço, então, para a dona Célia e para a dona Severa, na audiência aqui do RCN Notícias. Obrigada, viu, gente, pela audiência de vocês. Sete em ponto, a gente vai no intervalinho. Daqui a pouquinho, a gente volta com mais informações aqui no RCN Notícias. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidrobox. Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. Vidrobox. Há 23 anos, realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro. Esquadrias de alumínio. Muxarabe. Pele de vidro. Box para banheiro. Espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040. Fone 3521-4042. Vidrobox. Para quem leva qualidade a sério. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 35 01 ou WhatsApp 21 05 35 00. No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Promoção, tem que ser de amarelo. Verde, dinheirinho, amarelo, canarinho. Compre nas empresas participantes, preenche seu cupom virtual e concorre a 1.200 reais. Mais uma camisa amarelo, canarinho, toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Multisoldas, Depósito de Gás Avenida, Ótica Especializada, Sete Farma, Digimac, PJ Performance Auto Center, Depósito de Gás ao Gás, Postos BR, Nikkei e Paraty, Lojas Mariano. Verde, dinheirinho, amarelo, canarinho. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. Agora, às sete horas e três minutos, você está acompanhando o RCN Notícias e eu quero falar para você de um parceiro na hora de construir e também reformar. É a estoque materiais de construção, afinal de contas, para estoque, construir é mais do que vender os produtos para a sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar a seu lado aí em todos os momentos. E na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra, sempre com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção fica na Capitão Olinto Mancini, 3.565, telefone, é o 35220454. Construa com a estoque materiais de construção. Ana? Sete horas e quatro minutos agora, sete e quatro. Gente, e nesta semana foram apreendidos mais de um quilo de droga no presídio de segurança média aqui de Três Lagoas. Constantemente, os policiais penais têm feito apreensão de entorpecentes que as pessoas tentam jogar dentro do presídio. Na madrugada de terça-feira, o grupamento de escolta penitenciária UGEP conseguiu interceptar um quilo de maconha e duas gramas de cocaína. A droga foi arremessada para dentro do presídio de segurança média de Três Lagoas por volta das cinco horas da manhã. De acordo com o diretor do presídio, Raul Ramalho, os criminosos aproveitam da mata que fica no entorno do presídio para se camuflar e arremessar o entorpecente. Desta vez, a droga foi arremessada próxima do pavilhão 3, como explica o diretor Raul Ramalho. Por volta das cinco horas da manhã, foi identificado um barulho, um ruído na mata da penitenciária, nos arredores aqui da penitenciária. E os servidores, tanto da equipe da interna como da externa, o pessoal do grupamento de escolta penitenciária, fizeram a desmobilização e conseguiram identificar alguns objetos lançados no interior da penitenciária. Posteriormente, já considerando se tratar de drogas, a gente já tem um pouco mais de experiência no assunto, conseguiu identificar que se tratava de pouco mais de um quilo de maconha e uma pequena quantidade de cocaína. Também já foi, o material foi apreendido e está sendo encaminhado à delegacia para providências necessárias e registro da ocorrência. Ainda de acordo com o diretor Raul, o combate à entrada de entorpecente no presídio é constante. Os criminosos buscam de todas as formas, seja por arremesso, até mesmo usando equipamentos tecnológicos como o drone. Na semana passada, uma mulher foi presa quando tentava entrar no presídio com cocaína escondido nas partes íntimas. Isso aí é o procedimento que a gente já faz das rotinas prisionais. Geralmente, nos finais de semana, nós temos o detector de metais, o bote scan e também o raio-x corporal. Essa visitante tentou ingressar na unidade prisional com o material velado na sua roupa íntima e com a própria identificação desse material irregular e a própria conduta da visitante, que estava bastante alterada e nervosa, o pessoal conseguiu identificar esses materiais. Ela foi presa em flagrante delito, encaminhada pelos policiais penais a DEPAC local para registro da ocorrência, providências e onde foi lavrado já o auto de prisão em flagrante delito. E esse combate direto tem evitado que essas drogas cheguem aos pavilhões graças ao trabalho dos policiais penais que estão atentos nas torres de observação 24 horas. Com certeza, o que a gente percebe é a liberação dos policiais militares também para as atividades fins dentro da cidade e agora com o JEP ingressando nessa nova atividade prisional de guarda, vigilância e custódia prisional, a gente percebe que a valorização também do servidor penitenciário policial penal. E isso acho que a sociedade também começa a perceber do nosso importante papel também de desempenhar, de coibir a entrada desses ilícitos e também fazer toda a custódia, a manutenção prisional dessa pessoa enquanto está aqui temporariamente detida pelo Poder Judiciário. E fazendo essa custódia prisional, a gente consegue também identificar esses ilícitos. A gente tem um pouco mais de praticidade, um pouco mais de experiência na rotina prisional, consegue dar um tratamento de melhor excelência também nessas atividades prisionais. Sete horas e oito minutos, sete e oito, e daqui a pouquinho a gente vai conversar ao vivo com o comandante da Polícia Militar aqui de Três Lagoas. Vamos falar sobre essa questão dos furtos, arrombamentos na área central, toda uma estratégia, um planejamento, ações que estão sendo preparadas para coibir esse tipo de crime daqui a pouquinho. Sete e nove, agora a gente vai falando sobre Natal, gente, porque já é o mês que vem, viu? É, tem se falado tanto de eleição, mas o Natal já está aí, está batendo na porta, é, no próximo mês. E a Prefeitura de Três Lagoas já iniciou aí um planejamento e os preparativos para a tradicional decoração natalina da cidade, bem como, gente, para toda a programação para o Natal. Está chegando a época preferida do ano para muitas pessoas. O Natal, época de festas, de trocas de presentes, de amigos secretos, da espera pelo Papai Noel, de decoração natalina, entre tantas outras peculiaridades que só esta época proporciona. E a Prefeitura de Três Lagoas prepara uma programação especial para este ano. Além da decoração natalina na área central e outros pontos da cidade, neste ano, os shows devem fazer parte das festividades natalinas. A vendedora Maria Eduardo espera que a decoração deste ano seja superior às realizadas nos últimos anos. É porque faz sempre que não decora mais, né? Assim, decora, mas não aquelas coisas que eles faziam, que nem antigamente, enfeitava a cidade toda, iluminação, colocava árvore, ficava bem bonito. Agora, uns dois anos, três anos para cá, não faz mais, né? Qual é a sua expectativa para o Natal? Você gosta do Natal? Gosto! Bastante. Isso é uma data bem comemorativa, né? Mas também há umas datas tristes para alguns. É uma data muito boa. O Natal tem tudo a ver com amor. É o momento do ano em que as pessoas ficam mais generosas, receptivas, emotivas e harmoniosas. Além disso, é uma época de muitas compras. A auxiliar de escola, Yara Aparecida da Silva, diz que a expectativa é das melhores. A expectativa é muito boa, né? Um ano diferente, acabou-se a pandemia, né? Estamos voltando ao normal aí. Estamos na expectativa de comprar bastante presente, reunir a família, né? Aproveitar os anos que a gente não pôde aproveitar. Acho que a prefeitura deveria já decorar antes de chegar perto do Natal? Sim, né? Já está se programando, né? Ou, às vezes, já está se programando, né? E dá aquela boa renovada aí na nossa cidade, né? Acho que deixa o clima mais alegre? Sim, claro, né? Está precisando, né? Está precisando de alegria. Luzinete Padovan também espera que a decoração fique bonita. Olha, eu prefiro uma decoração bem linda, né? Para dar mais um novo astral, né? Está precisando muito para ficar um Natal mais alegre. Inclusive, para mim, eu tenho uma dor muito grande no meu peito no Natal. Perdi um filho, mas Deus me levantou. E eu estou aqui, tocando a vida. E desejo que seja um Natal bem feliz para todos os anos. Mãe, todo mundo. Porque nós merecemos, eu acho. Um pouquinho de paz, né? Sim, muita paz. Muita paz, muito, muito, muito. Que Deus abençoe todos. E a expectativa é positiva também, não só para a população de um modo geral, mas para os comerciantes e para os funcionários do comércio, já que o Natal é considerado a melhor data para as vendas. A vendedora Rosa Fernandes Teixeira já trabalha no comércio há 20 anos e diz que agora, com a pandemia da Covid-19 controlada, as vendas devem ser bem melhores em relação aos últimos dois anos. Sem Covid, nós estamos esperando tudo o Natal para a gente vender muito bem, armar nossa árvore de Natal. Logo a gente vai expor, vai ter muitas promoções na Paris Calçados, já está tendo, né? E a gente espera melhoras, né? É a melhor época para vocês, para as vendas? Para nós, é. De venda, sim. A gente espera o ano inteiro, né? Para chegar a esse final, a gente conseguir vender, né? Tem mais movimento no comércio, né? Com certeza. É isso, né, gente? A expectativa, é claro, que é das melhores, né? Natal é das melhores épocas para o comércio, é o período que o comércio mais vende, é o mês que as pessoas gostam muito, né? É o mês que as pessoas ficam mais fraternas. Então, fica aí essa expectativa de como será a decoração natalina neste ano. 7 horas e 13 minutos agora, 7 e 13, e logo vem as férias também escolares, né, gente? Está tudo aí pertinho. E daqui a pouco chegam as férias escolares e o período de rematrícula, gente, das crianças nas escolas será muito importante neste ano, viu? Porque todas as escolas irão exigir uma declaração comprovando que o seu filho esteja em dia com o calendário vacinal para conseguir efetivar a rematrícula. A partir deste ano, os pais que forem realizar a rematrícula de seus filhos terão que apresentar uma declaração de vacina em dia. A medida é uma novidade e passa a valer a partir de dezembro. Segundo a coordenadora do setor de imunização de Três Lagoas, Humberta Azambuja, a exigência será com crianças de até 5 anos de idade. Iniciamos, então, a solicitação desta declaração de vacina em dia. Por quê? Porque a gente entende que a escola tem que estar com um aluno saudável matriculado ali para evitar surtos dentro da escola. Então, na verdade, a parceria é para que a escola peça que essa criança compareça na unidade de saúde, para que o funcionário, o servidor da sala de vacina, o servidor da saúde, consiga fazer a leitura dessa caderneta de vacina e se realmente está em dia ou não. Porque, às vezes, ela iniciou o esquema, porém não terminou. A maioria das vacinas básicas da criança são três doses. Então, ela tem que iniciar, ela tem que dar continuidade, ela tem que concluir o esquema vacinal para ela ficar efetivamente protegida e prevenir surtos nas escolas. Então, partindo desse princípio, nós estamos solicitando essa parceria para que a criança chegue com uma declaração de vacina em dia na escola. Não só mais na matrícula, que já era uma rotina no nosso município, mas também na rematrícula escolar da criança menor de cinco anos. Com esta novidade que passa a valer para as rematrículas deste ano para 2023, os pais não precisam deixar para a última hora para vir até uma unidade de saúde e solicitar a declaração. Os servidores públicos de todos os postinhos da cidade já estão preparados e prontos para emitir a declaração de vacinação em dia. Segundo o levantamento feito pela nossa reportagem junto ao setor de imunização, no ranking de menores coberturas vacinais, aparece em primeiro lugar a de febre amarela no público infantil. Das 1.532 crianças menores de um ano que deveriam ser vacinadas, somente 1.171 foram imunizadas. Entre os adolescentes, a preocupação é com as vacinas que protegem contra o HPV e a meningite. São 7.247 adolescentes que têm de 9 a 14 anos. Apenas 1.209 deles foram imunizados contra o vírus do HPV. 1.225 adolescentes de 11 a 14 anos foram imunizados contra a meningite. O ideal seria que 2.415 jovens recebessem a dose deste imunizante. Quando a gente fala da polio, como a gente falou muito em campanha de polio este ano, nós encerramos dados de campanha, nós encerramos com 76% de cobertura, que deveria ser 95%. Dados de rotina já foram melhores. Nós encerramos não, na verdade nós vamos encerrar no final do ano. Nós estamos seguindo até agora com 86% de cobertura de polio. Porém, a febre amarela, estamos com menos de 80%. Estamos com cerca de 76%. Então, as crianças de 9 meses a um ano que não foram vacinadas, têm que procurar a unidade para se vacinar contra a febre amarela. Porque também é uma doença imunoprevenível que pode causar danos sérios às nossas crianças. Então, realmente o ranking da pior cobertura está sendo febre amarela. Ao todo, a rede municipal de ensino possui 16.591 alunos matriculados. Mas somente crianças de até 5 anos terão que apresentar a declaração fornecida pelas unidades de saúde. A exigência também vale para crianças matriculadas na rede particular de Três Lagoas. Então, as escolas já têm que estar se organizando para receber, cobrar, solicitar esta declaração. E as unidades de saúde estão já dispostas, organizadas para fornecer, para que a gente tenha efetivamente a proteção das nossas crianças. 7 e 18, agora 7 horas e 18 minutos. Importante esse trabalho da Secretaria de Educação em parceria com a Secretaria de Saúde para ajudar que aumente o percentual de crianças vacinadas, imunizadas, contra as várias doenças que existem. É importante que os pais mantenham o calendário atualizado, a cadeneta do seu filho de vacinação atualizada em dia, para evitar novos casos de doença, problemas. Enfim, é importante manter tudo certinho. 7 e 18 agora, 7 horas e 18 minutos. Falando em saúde, gente, olha só, o mutirão de limpeza continua em Três Lagoas para evitar casos de dengue, viu? De leishmaniose. E desta vez, o mutirão de limpeza está no bairro Paranapungá, onde vai permanecer até a terça-feira, dia 8. Até a terça-feira da próxima semana, o mutirão vai estar no bairro Paranapungá. No início da semana, tinha algumas pessoas me perguntando onde que estava o mutirão. Está aí, então, no bairro Paranapungá. A ação, ela inclui o fornecimento de caçambas identificadas para auxiliar os moradores para o descarte correto de materiais e resíduos que possam servir de criadouros dos mosquitos Hedes aegypti, que é o transmissor da dengue, da chikungunya e também da zika vírus. E também do flebótomo, né? Que transmite a leishmaniose e para evitar também escorpiões. Assim, serão aceitos nas caçambas, pneus velhos, embalagens e recipientes, plásticos, vasos, pias, tanques, caixas d'água, garrafas, vidros, madeiras e troncos secos, inservíveis e entulhos que possam abrigar escorpiões. Por outro lado, gente, olha só, não serão permitidos nessas caçambas. Galhadas e folhagens de podas recentes, móveis e lixos domésticos, entre outros, não serão admitidos. Esses descartes são entregues no buracão do Jupiá. E o lixo comum será levado pela coleta do lixo. Além disso, não será aceito itens como eletrônicos velhos ou quebrados, lâmpadas e animais mortos. Então, o bairro Paranapungá recebe até a próxima semana esse mutirão de limpeza para evitar essas doenças. 7h20, por falar em limpeza, gente, eu recebi aí do Vanderlei Duarte umas imagens, né, umas fotos que ele mandou para a gente desta rua. Olha a situação dessa calçada, na verdade, um imóvel, uma casa que está assim, gente, olha, tomado pelo mato a calçada, olha, praticamente intransitável, cheia de mato, fica ali na Avenida Jari Mercante, esquina com a rua Bruno Garcia, no Jardim Primaveril. O Vanderlei diz que o mato está muito alto, olha isso, prejudicando ali para os pedestres. Olha, os pedestres têm que andar no meio da rua, têm que andar na rua, porque não dá para andar na calçada, ali na rua Jari Mercante, na esquina com a rua Bruno Garcia, no Jardim Primaveril. Pé de mamona, mato, saco, sacola, água também, né, que o pessoal solta da piscina, olha que absurdo que está isso. Atenção aos fiscais da prefeitura, atenção ao setor de obras aí, dá uma passadinha ali na Bruno Garcia, na esquina com a rua, com a Avenida Jari Mercante, no bairro Jardim Primaveril, dá uma verificada, notificar o proprietário para que providencie a limpeza desta calçada. Olha, o mato tomando conta, gente, aí fica difícil, né, é perigoso, inclusive, para os pedestres, como que os pedestres andam ali na calçada e tem que andar na rua, perigoso acontecer acidentes de trânsito. Fica o registro aqui. 7h21, vamos ao vivo com Israel, daqui a pouquinho? Daqui a pouquinho, então, Israel espíndola com as informações direto da casa do trabalhador. Daqui a pouquinho nós vamos falar de vagas de emprego. E eu quero mandar um abraço aqui também, gente, para uma ouvinte nossa, uma moradora, que eu encontrei ontem no cemitério. Olha aí, até registrei uma foto com ela. Ontem nós tivemos cobrindo aí o dia de finados ali no cemitério. E eu quero agradecer o carinho das pessoas. O que eu recebi aí de abraços ontem no cemitério. Quem mandou esse recadinho para a gente ontem, né, que diz, ela veio correndo me abraçar. Ana Cristina, eu te acompanho todos os dias, né? Deixa eu ver o nominho dela que eu anotei aqui. Quem que manda? Quem que eu tirei essa foto mesmo? Eu até deixei registrado aqui para não esquecer. Deixa eu ver o nome dessa ouvinte nossa que eu encontrei no cemitério. E eu quero agradecer o carinho de todas as pessoas. Ah, onde que eu marquei aqui, Antônio Luiz? Eu não estou conseguindo achar agora o nome dessa ouvinte que eu marquei aqui ontem lá no cemitério. Ela veio correndo para poder tirar uma foto com a gente. Diz que acompanha todos os dias o nosso trabalho. Ah, daqui a pouquinho eu acho. Onde que está o nome dela, minha querida? Perdão, viu? Eu marquei aqui no celular. Estou tentando encontrar aqui o nome para mandar um abraço para ela. Daqui a pouquinho eu falo, tá bom? O nome dessa ouvinte nossa que a gente tirou essa foto ontem, tá? Mas eu quero agradecer o seu carinho, a sua audiência. Enfim, de todas as pessoas que eu encontrei no cemitério ontem. As pessoas, ah, eu acompanho todos os dias. Parabéns pelo trabalho de vocês. Então, muito obrigada pelo carinho de todos vocês, tá bom? 7h23. Vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. Vidrobox, há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro, esquadrias de alumínio, muxarabe, pele de vidro, box para banheiro, espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040. Fone 3521 4042. Vidrobox, para quem leva qualidade a sério. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 2105-3501 ou WhatsApp 2105-3500. No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Promoção, tem que ser de amarelo, verde, dinheirinho, amarelo, canarinho. Comprem as empresas participantes, preenchem seu cupom virtual e concorre a mil e duzentos reais. Mais uma camisa amarelo, canarinho, toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Trilhas da Amazônia, Tuareg Seguros, Alto Oeste Chevrolet Consórcios, WCA Ferragens, Rio Piscinas Três Lagoas, Sol Imóveis, RKN Máquinas, Ótica Bambu Brasil, Nova Opção, Materiais de Construção, Loteamento OT, Ateliê Camponini. Verde, dinheirinho, amarelo, canarinho. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. RCN Notícias. 7h25 agora, 7h25min, bom dia, muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Achei o nome da nossa ouvinte, é Dona Lourdes Antônio Luiz, é Dona Lourdes lá do bairro JK. Dona Lourdes, um abraço para a senhora, viu minha querida? Muito obrigada pelo carinho seu e de todos os demais ouvintes, telespectadores, tá? Eu quero agradecer aqui a Margarete Lopes também, ela diz, Ana, sem contar que o cemitério está lindo, né? Bem cuidado, onde agora temos o prazer de passear todo dia lá, sem tristeza. Aquelas belezas nos cuidados com os que foram sepultados, estão sepultados. E ela diz parabéns pela cobertura, obrigada, viu Margarete? A Margarete estava lá ontem, né? Com os vicentinos, fazendo a arrecadação para ajudar as pessoas mais necessitadas. Quero agradecer também a audiência do Reinaldo Rojas, ele diz, Bom dia, Ana Cristina, bora tomar um cafezinho ouvindo e assistindo melhor o jornalismo da região. E feliz da vida com o meu Palmeiras, campeão brasileiro. Bora comemorar. Ótimo dia para vocês e também um abraço para o Antônio Luiz. Obrigado, né, o Reinaldo Rojas, pela audiência, pelo carinho. O Mário Ferreira Medeiros também, Florizaldo Quirino. A todos vocês, muito obrigada mesmo pela audiência. Vamos ao vivo com o Israel Espíndola. O Israel está na Casa do Trabalhador. Israel Espíndola, mais uma vez, bom dia para você. Como que estamos de vagas de emprego nesta quinta-feira? Bom dia, Ana. Bom dia a todos novamente nesta manhã gelada de quinta-feira. Agora sim, estou protegido do vento lá fora. Estou aqui na Casa do Trabalhador, que fica na Rua Monir, Tomé, número 86. Olha só, Ana, são ofertadas nesta quinta-feira 112 vagas, 112 oportunidades de emprego. E é claro que eu vou destacar algumas aqui para vocês que estão à procura de emprego. 10 vagas para auxiliar administrativo, 10 vagas para auxiliar de cozinha, 10 vagas também para auxiliar de limpeza, 10 vagas para auxiliar técnico florestal, 10 vagas para motorista carreteiro. E é claro, outras vagas também para operadores de caixa, pedreiro, pizzaiolo, supervisor de segurança patrimonial, técnico de segurança do trabalho, torneiro mecânico. Enfim, são 112 vagas que estão sendo ofertadas aqui na Casa do Trabalhador, aqui de Três Lagoas, nesta quinta-feira. Lembrando que a Casa do Trabalhador fica aqui na Rua Monir, Tomé, número 86, no centro. Para conseguir o agendamento para se cadastrar para uma dessas vagas, o candidato deve baixar o aplicativo MS Contrata Mais e fazer o seu agendamento para você evitar fila, desperdício também de tempo. Agendou no horário, na data marcada, só comparecer aqui na Casa do Trabalhador, que fica aberto das 7 horas da manhã até as 17 horas. Ana, então, está aí, então, 112 vagas estão sendo ofertadas nesta quinta-feira. Volto com você. Obrigada, Israel, pela sua participação. 7h29, gente, nós vamos falando agora sobre segurança pública. Desde a semana retrasada, aliás, o ano inteiro, né, a gente tem falado aí sobre a questão dos furtos, arrombamentos na área central de Três Lagoas, né, os comerciantes pedindo providências. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o comandante da Polícia Militar de Três Lagoas, do 2º Batalhão, o Marco Nascimento, é o nosso entrevistado do dia, para a gente falar um pouquinho do trabalho da Polícia Militar no combate a esses crimes na área central e, é claro, em toda a cidade. Comandante, bom dia, seja bem-vindo ao RCN Notícias. Bom dia, bom dia a todos que escutam o RCN Notícias. Comandante, vocês, inclusive, estão com um planejamento, uma ação prevista para combater esses crimes contra o patrimônio na área central? Exatamente. Nós já utilizamos o policiamento ostensivo, a inteligência policial, a análise criminal e nós viemos com uma inovação também. Essa inovação o que é? São palestras que serão ofertadas aos trabalhadores do comércio, todos aqueles que envolvem o comércio, né, as pessoas que trabalham, aquele que possui a sua loja, enfim. E, através desta palestra, nós passaremos dicas de segurança. Algumas coisas que podem ser, algumas ações que podem ser tomadas pelo empregador, pelo colaborador, que vai dificultar a ação de marginais. Por exemplo, uma loja que coloca bem próximo à entrada, ela expõe produtos de valor. Então, ele está próximo ali, às vezes, sem nenhuma barreira. Então, ele facilita para a ação do furto em si, né? A colocação do caixa, onde ele pode ficar aqui de forma estratégica. É, assim, aquele cidadão que entra dentro do comércio e ele começa a observar câmeras, posição do caixa, algumas atitudes suspeitas. E, assim, identificando, ele vai ligar para a polícia militar, para o 190, e nós vamos ali fazer a abordagem. Nós precisamos, de verdade, muito, são das informações. Através das informações, a gente faz a geonálise e fazemos as nossas ações. Então, ela vem para qualificar pessoas para tentar diminuir esses índices. Mas a senhora entende que é uma parceria, né? Porque, às vezes, a gente sempre escuta as pessoas, ah, mas diariamente tem arrombamento nas lojas. A gente sabe, a gente até já havia conversado numa outra ocasião, que não é possível a polícia estar ali 24 horas em todos os locais, né? Não tem efetivo e nem estrutura para isso você ficar 24 horas fazendo monitoramento de uma loja, de uma área central. A gente sabe que a polícia está presente, mas é o que o senhor coloca. Que as pessoas também, os comerciantes, enfim, o cidadão, de um modo geral, cada um pode colaborar e contribuir para essa redução dos índices de criminalidade? Isso. Nós temos uma população aproximada de 140 mil pessoas na cidade. Então, é impossível que estejamos em todos os locais. Mas essas ações, elas vêm a somar, né? Temos um outro exemplo que acontece em alguns locais, que as comunidades do próprio bairro, elas se unem, criam grupos de informação e elas vigiam o bairro. Então, qualquer coisa diferente que tem naquele grupo, um conversa com o outro, fala para o outro, olha, tem uma pessoa diferente aí, parece na frente da sua casa, o vizinho olha na câmera, vê se conhece, né? E vai trocando informações. As pessoas viajam e, às vezes, não conseguem falar para o vizinho e dão uma olhada na casa dela. E aí, ele faz isso através deste grupo, né? Então, vem esse ciclo de palestras. Primeiro, o segmento será o comércio. Depois, nós estaremos expandindo isso para os hotéis. O hotel é muito importante para a polícia. São os hotéis que, às vezes, se hospedam pessoas diferentes, pessoas que podem vir a cometer algum crime, né? É muito importante. Talvez, depois, também o sindicato rural, trazendo dicas de segurança no campo, depois para as escolas e depois o individual. Então, nós queremos chegar nos nichos de que o cidadão também, ele se sinta importante, né? E que ele pode também colaborar com a criminalidade da sua cidade, com a redução dela, né? Em evitar, também, a criminalidade. Essa palestra vai acontecer quando? Ela vai acontecer na sexta-feira, no Hotel OT. Nós já fizemos o convite. Estamos fazendo, agora, a inscrição das pessoas, né? Através de um link. E estaremos ali, no Hotel OT, às 19h30. Amanhã? Isso, amanhã. E estaremos começando esse ciclo de palestras. Então, quem quiser participar, quem quiser acompanhar todos esses dados, que serão divulgados amanhã nessa palestra, é só entrar em contato com vocês? Tem um link, o senhor falou, para se inscrever? Ele tem um... Nós passamos, via aplicativo de mensagem, né? Para os sindicatos. E os sindicatos estão difundindo isso para todos os seus membros, né? Os participantes do sindicato. E ali ele consegue fazer a inscrição. Então, no caso do comerciante, é só entrar em contato com o Sindivarejo, que é o Sindicato do Comércio Varejista. E no caso dos funcionários do comércio, que queiram participar, aprender um pouquinho mais, pode entrar em contato com o Sindicato dos Empregados do Comércio. Tem aí o Suede e o Eurides, que são os representantes desses sindicatos. E tem todas as informações para você poder participar desta palestra que vai acontecer amanhã. O senhor estava falando também sobre essa questão, né? Das pessoas se ajudarem, enfim, do comércio de modo geral. A gente vê muito que em alguns estabelecimentos tem as câmaras, casas também. Mas muitas das vezes ficam desligadas, né? Então é importante também que essas câmaras estejam funcionando, né? Exatamente. A câmara, ela evita, né? Ela dificulta. Porque quando ele vê que existe ali a câmara, já pensa duas vezes, vamos dizer assim. Então sim, elas têm que estar com a manutenção feita, tem que estar ligada. A questão que a gente trabalha muito é a questão também das vidraças, né? Se a gente puder colocar ali grades, é importante, porque ela dificulta. E tem grades hoje que é praticamente transparente, né? Que você tem que chegar muito próximo para ver a grade. Ela dificulta. Quer dizer, a pessoa não quer colocar por conta da questão estética, né? Do estabelecimento comercial. Mas enfim, pela questão de segurança, às vezes faz necessário, né, comandante? Faz necessário. A cidade cresce, prospera. Pessoas vêm de todo local para serem empregados, né? Para ter a sua renda. Mas também vêm problemas, né? Vêm moradores de rua, tem a questão de drogas, que a gente sabe que muito dos furtos, né, que acontecem, ele é para o uso, né, do entorpecente. Então, a gente tem que começar também a se preparar para o progresso, né? Então, é mais uma ferramenta, vamos dizer assim, que vai ajudar. É o povo abraçando a polícia, a polícia abraçando o povo mais um pouquinho. E até, assim, interessante que nós temos aqui na nossa estatística, que o furto, ele vem diminuindo ao longo, desde o início do ano. Ele vem aqui com 212 em janeiro, em março ele tem um pico, e vai diminuindo, diminuindo, até que agora em setembro ele aumenta um pouquinho e já diminui em outubro. Mas o que houve, então? Houve que ele migrou para o centro. Ele diminuiu, mas migrou para o centro. Então, ele... Por que a senhora acredita que migrou para o centro? A gente vai fazendo a análise e vai trabalhando onde ele está acontecendo. Então, ele estava acontecendo bastante no Alvorada, furto de residência, né? Estava acontecendo no Santos Dumont e nós começamos a agir ali. Então, ele vai caminhando, vamos dizer assim. Então, ele migrou para o centro. Agora nós estamos no centro e agora mais com essa ferramenta. A gente sabe também, né, comandante, que a gente já viu até estabelecimentos que tem a grade, que tem as câmaras de vídeo monitoramento, mas mesmo assim ainda tem alguns ladrões que vão lá, arromba, quebra mesmo com todos esse sistema com grade e com câmaras. Aí muitas pessoas colocam também, ah, mas a polícia prende e no outro dia ele está solto. Aí já é uma questão que a gente sempre orienta as pessoas e alerta, né? Porque é o que está na lei, na legislação. O que precisa, na verdade, é modificar essa legislação para ver se essas pessoas que cometem crimes permaneçam presas, porque elas passam na audiência de custódia, são liberadas e voltam a cometer esses crimes. É o que o senhor disse, muitas vezes, são usuários de drogas e é complicado, né? Meio que enxugar gelo também, né? É, já existiu pessoas que foram presas várias vezes na mesma semana ou uma vez por semana, vamos dizer assim, e estar de volta às ruas. Mas aí é uma questão legal, né? É uma questão que a gente que forja no nosso alcance. Mas verdade, aí seria uma mudança da lei para que realmente a pessoa ficasse um tempo, né? preso para pagar pelo que fez. Bom, está chegando também o Natal, final do ano, que é um período de movimentação no comércio, é um período que tem um aquecimento econômico, décimo terceiro, né? Dinheiro circulando. Vocês já planejaram, já tem toda uma estratégia de como que será o trabalho da polícia agora para esse final do ano? Vai ter um reforço no efetivo na área central para coibir assaltos, roubos? Essa ação, ela já vem também prevendo o final do ano, né? O aquecimento do comércio ali com o Natal, o décimo terceiro, o ano novo, né? Ela vem. E nós faremos, sim, uma... um policiamento ali para o centro da cidade, com atenção especial ao centro da cidade. Uma coisa também que eu esqueci aqui que a gente pede, e eu vou pedir aqui porque nós estamos... O rádio tem... O rádio TV, ele tem muito alcance. que as pessoas, os patrões, os empregados que têm essa função, que não andem com malotes na cidade, que tentem fazer esse depósito ao longo do dia, não quando fecha o estabelecimento. Às vezes, a gente vê muitas pessoas indo ao banco no mesmo horário, caminhando com malote. Então, se torna um alvo, né? Então, a gente pede também que tenha esse cuidado. Isso também será tratado na palestra. mas hoje, a gente abre essa dica já pedindo que tome... que não tome essa conduta, aliás. As pessoas têm que se cuidar. Hoje é diferente. A cidade, o que o senhor disse, tem um número de habitantes considerável. Vai sair... Evitar as senhoras, inclusive, vai ali no banco, saca, coloca todo o pagamento e sai como se fosse... E nisso tem sempre um ou outro ali olhando, cuidando. Então, tem que ter muita cautela também. Sair de casa, fechar bem a casa. tem todos os cuidados que cada um pode fazer a sua parte também para evitar esses roubos, enfim, né? Furtos. Exatamente. Nós abordamos um senhor, ele estava com mais de dois mil reais em espécie na carteira dele. Meu Deus. Nós abordamos ele, estava tudo bem, né? E depois agradecemos ele, falamos, né? Que aquilo era o nosso trabalho, né? E ele estava com dinheiro em espécie, né? Também, outra dica, que o comerciante, ele prefira o pagamento no crédito ou no débito, porque assim ele não fica com o volume do dinheiro no seu caixa. PIX também. PIX também, temos o PIX, é importante, mas tem aquelas pessoas assim, que andam com muito dinheiro. Elas andam com dinheiro em espécie. Às vezes, também, o pagador, ele paga em espécie, né? E a pessoa não tem o conhecimento para ir lá e fazer o depósito, ou não tem familiaridade de mexer com o aplicativo do banco, né? Principalmente os idosos, né? Eles fazem questão de pegar o dinheirinho, né? E tem que ter cuidado, né? E ficar ali, não contar o dinheiro na rua, né? Na frente de todos para nos tornar um alvo também, né? Exato. São essas dicas. Dicas importantes. E de um modo geral, qual a avaliação que o senhor faz hoje da cidade em termos de criminalidade? O senhor já falou do furto, que houve uma redução, apesar que migrou para a área central da cidade. De um modo geral, questão de tráfico de drogas, assaltos, como que está a situação em Três Lagoas hoje? Então, ela é uma cidade, sim, tranquila, né? Nós vemos que o roubo, ele tem uma média de 10 a 15 por mês numa cidade com a população que nós temos. Claro que nós trataremos e tentaremos sempre reduzir, mas ele não é tão grande perto de outras cidades. Nós estamos praticamente todo dia tirando dois a três pessoas de circulação que têm mandado de prisão em aberto. Nós já cumprimos desde junho, que foi quando eu assumi, mais de 80 mandados de prisão por abordagem. Então, fazendo abordagem, a gente encontra essas pessoas e recolhe. Aí, às vezes, depois consegue sair, mas a gente faz a nossa parte, né? Que é importante, né? E nos bairros da cidade, questão de tráfico de drogas, como que está em Três Lagoas? Olha, nós temos agido em toda a região, né? Como eu disse, a gente faz análise onde é que está acontecendo mais, onde é que nós temos o tráfico acontecendo. E a gente vai lá e estanca, né? Já que a gente não pode e não tem condições de fazer o policiamento ostensivo em todos os lugares, a gente vai estancando aquele lugar, estancando o outro e vai, assim, agindo para redução. Em relação ao trânsito, qual é a análise que o senhor faz? Acidentes? Como que está? Então, o trânsito, ele é dividido, né? Ele tem a parte nossa e a parte que é do município. Mas, em linhas gerais, ele tem sido bem feito, a fiscalização. Nós temos agido muito contra o álcool, né? Porque ele causa muitos acidentes de trânsito. Nós temos que vários dos acidentes foram causados por pessoas que estavam dirigindo alcoolizados, né? Então, a gente vê que é uma conduta que é particular, né? Da pessoa, mas ela causa. Então, a gente pede até, realmente, que se for beber, que não dirija, que vá contra a pessoa, que chame um aplicativo, né? Um motorista de aplicativo. Porque, muitas vezes, você evita um acidente, evita uma multa, uma prisão e o valor que você ia dispor para um aplicativo, ele é muito menor, né? Sem contar vida ou ferimento, alguma sequela, né? Em relação às câmaras de vídeo monitoramento que tem na cidade, todas estão funcionando? Vocês têm utilizado desse sistema para ajudar no combate à criminalidade também? Sim, as câmaras estão funcionando. Inclusive, nós tivemos a visita do Conselho de Segurança, que foi formado, né? Nós temos agora um Conselho de Segurança. O presidente é o senhor Eurides. Estiveram na nossa central do 190, junto, inclusive, com o presidente da Câmara, e verificaram as nossas câmaras de monitoramento, até por essa preocupação de estar funcionando. Elas estão funcionando, a manutenção está sendo bem feita e ela, sim, é uma ferramenta que nos ajuda muito. Já houve abordagem policial por conta da câmara. O policial que estava no monitoramento percebeu a conduta diferente e acionou a viatura que fez a abordagem e fez a prisão daquela pessoa. Bom, né? Violência doméstica, a gente falou agora há pouco, todos os dias tem boletim de ocorrência registrado também por violência doméstica. É uma coisa que também a polícia tem atuado, diariamente tem ocorrências que os policiais têm que ir lá por conta de homens agredindo mulheres, né? É, a violência doméstica, ela acontece todo dia, mas ela tem um pico. Ela começa no sábado durante todo o dia e ela vai diminuindo até o domingo à noite, domingo à noite. Aí na segunda-feira tem menos ocorrências dessa natureza e durante até a quarta-feira, quinta aumenta um pouquinho, mas o pico é sábado até o domingo. E o que nós fazemos? Além do atendimento, nós temos o programa Mulher Segura e aí é o trabalho pós-atendimento policial. Vem um trabalho praticamente social que a Polícia Militar também faz através da Cabo Selma, faz as visitas para as vítimas e ali faz a entrevista, verifica o que que a pessoa está precisando, leva para o centro de acolhimento se for o caso e vai acompanhando ali para que ela consiga, né, se livrar, se libertar daquilo, né? E a gente sempre fala ao primeiro sinal de desrespeito, já corta mal pela raiz, o primeiro sinal, o primeiro tapa ou o primeiro desrespeito que seja ele psicológico é melhor já sair porque a coisa pode piorar. Quanto mais você perdoa pode acontecer novamente. Exato. E um outro problema também que é comum em Três Lagos que os policiais constantemente às vezes têm que ir são os chamados perturbação de sossego, né? É, a perturbação de sossego tem aquela situação, né? Que aciona a polícia, a polícia vai no local, aí chega ali se é um som ele baixa o som aí a polícia sai ele aumenta de novo, né? O volume do som e o que que a gente então orienta? E é o que as pessoas não querem fazer porque ninguém quer se desgastar. Se ela fizer o registro aí nós podemos sim recolher o equipamento de som. Tem que ter o mas daí tem o tem que fazer o registro. Aí o que acontece? As pessoas elas ligam mas não querem aparecer. A gente fala olha, nós vamos lá sim vamos atender deve baixar o volume mas eu não sei se depois ele vai aumentar novamente. Então nós precisamos disso nós precisamos do registro para efetivamente a gente conseguir combater isso. Tá certo, comandante. A gente quer agradecer pela tua presença obrigado e bom trabalho para vocês aí do 2º Batalhão da Polícia Militar. Muito obrigado a gente agradece a oportunidade de poder estar mostrando o nosso trabalho para toda a nossa população. Tá aí, a gente conversou com o comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas o Marco Nascimento 747 a gente já volta com mais informações. Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida estoque materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra para você Vidro Box Rua João Carrato 1040 É, já são 25 anos olhando nos seus olhos de lá pra cá assim como você a gente se atualizou a gente inovou sorriu e chorou muita coisa mudou nossa Três Lagoas cresceu se desenvolveu o menino que jogava bola hoje dá aula na escola a menina que brincava de boneca hoje é uma excelente médica é, o tempo passa mas 25 anos não são o bastante quero estar presente no seu dia a dia nem que seja por um instante quero continuar falando com a nossa gente com o nosso estado e nossa comunidade PVC HD a TV de Três Lagoas há 25 anos com você PVC HD construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na Estoque você encontra todos os materiais que precisa para sua obra com as melhores ofertas Estoque Materiais de Construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Telefone 3522 0454 Venha construir com a gente ajude o Hospital do Amor a continuar salvando vidas e amenizando as dores de muitas famílias você pode ajudar o Hospital do Amor participando do 17º Leilão do Amor Direito de Viver domingo 20 de novembro a partir das 11 da manhã no Sindicato Rural de Três Lagoas ingressos individuais por R$ 80 incluindo um delicioso almoço bebidas à parte 17º Leilão do Amor Direito de Viver Apoio Escritório CS Best Life Ótica Rever Agência FZA Marketing e Publicidade e Grupo RCN No ano da Copa o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção Tem que ser de amarelo Verde dinheirinho Amarelo Canarinho Compre nas empresas participantes preenche seu cupom virtual e concorre a R$ 1.200 Mais uma camisa Amarelo Canarinho toda sexta-feira Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento Auto Peças Mercenova Refrigás Refrigeração Campos Imobiliária Loja Essencial Elétrica 3 Três Lagoas Solar Pet Pesca Estoque Materiais de Construção Leo Tintas Classe Plast Sofá Inbox Verde dinheirinho Amarelo Canarinho Mais um golaço de promoção do Grupo RCN RCN Notícias 7 horas e 51 minutos agora 7h51 Muito obrigado a todos pela audiência Eu quero agradecer aqui a audiência da Maria Ribeiro Sarques Ela diz Bom dia Ana Cristina Estou assistindo o jornal Obrigada por nos manter informado de todos os acontecimentos da nossa cidade Obrigada querida pela audiência O Marcelo Leopoldo também na sintonia Diz Bom dia Ana Ótima quinta-feira Estamos ligados aqui na sintonia no bairro Parque São Carlos Obrigada viu Marcelo E a Kelly Leopoldo pela audiência A Olivia Garcia também desejando um dia abençoado para todos Muito obrigada pelo carinho de vocês E olha só gente No próximo dia 20 será celebrado o dia da consciência negra Por conta disso é que o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul vai realizar uma programação especial na semana da data E uma das atividades é o concurso da beleza negra Quem conta essa história para a gente é a Tati Simon Preservar a memória é uma das formas de construir a história É pela manutenção dessa memória que se comemora no dia 20 de novembro o dia nacional da consciência negra Na data em homenagem a Zumbi um dos últimos líderes do quilombo dos palmares que se transformou em ícone da resistência negra ao escravismo e da luta pela liberdade É por conta da data que será realizado o sexto concurso da beleza negra do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul O evento faz parte da programação da Semana da Consciência Negra 2022 realizada todos os anos no campus do IFMS de Três Lagoas O professor e idealizador do evento Guilherme explica como será O desejo de fazer o concurso é eu como um homem negro professor aqui no Instituto Federal vejo a necessidade ainda das pessoas negras se reconhecerem como bonitas como belas reconhecerem seus cabelos a sua pele seu nariz a sua estética a gente tem um padrão social muito preso ao branqueamento ao cabelo liso o que faz com que pessoas negras por muitas vezes não se sintam bonitas não se encontram no lugar da beleza então é daí que parte esse princípio que é um trabalho que a gente já faz aqui há 11 anos de consciência negra e aí nesse trabalho de 11 anos a gente pensou em criar essa experiência e aí além dessa questão da negritude a gente também trabalha com a questão de uma beleza para corpos diversos então a gente já teve pensadores que tinham corpos gordos então pessoas gordas pessoas magras pessoas deficientes esse ano a gente vai ter uma candidata autista a gente já teve vai ter uma candidata trans também então o nosso concurso está pensando em corpos negros das formas diversas e quando a gente pensa em beleza não é uma beleza no sentido padrão unicamente do corpo o concurso tem algumas etapas e a gente avalia o resultado total então o candidato passa pela passarela mas ele também tem que fazer uma apresentação cultural que tem uma relação com a temática da cultura afro-brasileira e africana que demonstra que ele entende desse universo de ser negro e da cultura negra e valoriza ela e aí desse resultado cinco finalistas são convocados para responder as perguntas dos nossos jurados esta já é a sexta edição do concurso de beleza negra que ocorre dentro do IFMS em 2020 primeiro ano da pandemia da covid-19 ocorreu o concurso em uma versão inédita online já que tudo era online naquele ano o concurso também foi e foi tão inédito que pela primeira vez os dez municípios onde possuem unidades do IF também puderam participar daquele edital neste ano todo mundo todo mundo com saudade dos concursos presenciais será deste jeito dentro do campus de Três Lagoas aberto para toda a comunidade nossa expectativa sempre é alta assim né a gente estava com muita vontade de voltar porque a gente fez em 2019 uma ótima edição tinha cerca de 400 pessoas aqui no campus e a gente teve naquela edição 25 candidatos esse ano a gente abriu para 20 candidatos mas a gente tem um teto de até 25 candidatos se estourarem as inscrições a comissão pode abrir vagas extras a expectativa para esse ano é ter de 20 a 25 candidatos e ter mais ou menos entre torno de 300 a 400 pessoas no campus da comunidade então está aberto para toda a comunidade assistir olha o primeiro ano de pandemia a gente tentou a centralidade de organizar o concurso online ele foi interessante ele teve uma boa adesão teve um sucesso mas eu acredito que em 2021 a população já estava muito cansada desse elemento da virtualidade de fazer o evento virtual a gente até tentou esboçar uma organização de concurso mas a gente viu que havia um grande desestímulo então a gente preferiu esperar um momento adocado para voltar agora presencialmente depois de dois anos a Agnes tem 16 anos e é estudante do segundo ano do ensino médio pela primeira vez fará parte do concurso é a primeira vez que eu participo do concurso eu me interessei pelo concurso por ser um que prioriza a beleza negra não só a beleza mas como a sua apresentação cultural para participar do concurso você tem que apresentar uma apresentação cultural que envolva a cultura negra e ela celebra a cultura negra por isso que eu me inscrevi no concurso para você participar do desfile é feito todo um trabalho com você são várias oficinas para você encontrar a atividade que você quer apresentar para representar a cultura negra não é só beleza como a maioria das pessoas pensa e já que um dos critérios é a uma apresentação cultural em que o candidato demonstre sua relação com a cultura afro-brasileira a jovem tem a dela bem definida o meu trabalho vai ser um islam da Bicharte é um islam sobre transgeneridade e negritude islam é como se fosse uma poesia falada é como se fosse uma interpretação artística de uma poesia o tema é livre tem que ter relação com a cultura negra então pode ter dança pode ser capoeira pode ser cantar uma música pode ser recitar um poema então a gente já teve todas essas apresentações então a gente teve por exemplo o vencedor de 2017 era um aluno haitiano então a apresentação cultural dele foi recitar um poema em creolê a língua nativa então a gente já teve música dança poesia hip hop e apresentação cultural também de candidatos que desenham ou fazem quadros e aí eles já pintaram os quadros e explicaram a única coisa é que tem que ter uma relação com a cultura afro-brasileira e africana que demonstra o candidato como ele se relaciona com isso as inscrições ainda podem ser feitas e é por meio do instagram o arroba malungos de zumbi e dandara o desfile é aberto ao público e será no dia 18 de novembro a partir da uma e meia da tarde no próprio campus do IFMS 7h58 agora vamos com os destaques da Dani Wester que daqui a pouquinho a gente começa o programa CBN Campo Grande e vamos saber dos destaques do programa de hoje Dani destaques do jornal CBN Campo Grande dessa quinta-feira Mato Grosso do Sul amanheceu sem bloqueios feitos por bolsonaristas nas rodovias segundo a Polícia Rodoviária Federal vamos falar também sobre prevenção ao câncer bucal e no quadro explicando direito como é feito o reconhecimento de união estável após a morte obrigada Dani e para a gente encerrar o jornal de hoje gente nós vamos mostrar agora como que a importância da generosidade como que gestos simples fazem a diferença para muitas pessoas a vida pode ser mais generosa com simples ações principalmente quando você compartilha o que sobra em casa gestos simples podem fazer a diferença na vida de algumas pessoas e o que às vezes falta em uns sobra em outros solidariedade em Três Lagoas uma moradora faz questão de compartilhar uma fruta que tem de monte em casa elas estão por todos os lados nos pés no chão é a temporada das mangas e tem gente que faz questão de distribuí-las com quem gosta é o caso da dona Regina que mora que mora na esplanada da NOB na casa dela tem um pé de manga espada que está carregadinho e nesta época do ano muitas caem com vento e a dona de casa rapidamente as colocam em uma sacola e deixam as disponíveis para quem quiser é devido como vai caindo as mangas em vez de a gente jogar fora aí a gente coloca na sacola e se as pessoas quiserem igual tem três aqui já aí a gente dá as pessoas levam? levam porque tem muitas pessoas que batem palma e pedem manga? batem palma vem, pedem e aí a gente fala para eles fica à vontade pode pegar a Sara não é daquelas que nega não? não, não é bom distribuir? com certeza tem muitas pessoas que não tem aí como a gente tem cai também e perde então as pessoas vêm e pedem e a gente dá dona Maria Batista por exemplo viu a sacola cheia de manga na frente da casa da dona Regina e aproveitou para pegar e levar para algumas crianças para criança eu gosto de criança eu tenho amor de criança a senhora vai levar para elas? vou aqui ó e a dona Regina diz que as mangas espadas são docinhas e muita gente utiliza de várias maneiras chupa faz doce faz suco de manga também muito bom quanto tempo que tem esse pé aqui na cara da senhora? faz tempo tem 18 anos que eu moro aqui eu acho que já tem bem mais de 100 anos que essa casa aqui o gesto pode ser considerado simples mas quando é feito com amor ele de coração se torna inesquecível gratificante né dona Regina? é gratificante né muito bom ver as pessoas saírem daqui às vezes a pessoa vem nem nem lava já pega e já com aquela vontade de chupar já pega e que legal parabéns viu? obrigada gente né é isso né por mais pessoas generosas assim que compartilhem aquilo que tem e com esta reportagem a gente vai encerrando o RCN Notícias desta quinta-feira agradecendo a todos pela audiência muito obrigada pela tua participação pela tua sintonia a gente volta amanhã a partir das 6h30 em mais uma edição do RCN Notícias um ótimo dia pra você Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida estoque materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra pra você Vidro Box Rua João Carrato 1040 RCN Notícias